Fala minha turma, começando mais um vídeo do canal R2 no asfalto, beleza? Diretamente da Aracaju, capital de Sergipe Tô saindo pra lá pro Atacadão, né? O nosso local, agora é o local oficial onde a gente recebe toda a turma que tá vindo de fora do estado A gente tá marcando pra se encontrar lá Eu vou receber um cara muito bacana, que é conhecido dos velhos inscritos do canal Inclusive, se você não for inscrito do canal, ative aí as notificações, ative aí o sininho, beleza? Pra que você possa receber mais conteúdos como esse Nosso canal é um canal, que ele é um canal de viagens, né? Voltado 90% para o mundo do motociclismo, né? A gente aborda, os temas aqui são abordados muito relacionados ao motociclismo Então, é o seguinte, pessoal O Jefferson já protagonizou uma vez uma viagem de Ibis para Santa Catarina Inclusive, deu até polêmica nesse vídeo, né? De alguns comentários que eu fiz E também, foram até no meu Instagram E se você, pessoal, não me segue no Instagram, viu? Me segue aí, o link tá na descrição também A gente pode trocar ideia por lá Inclusive, o pessoal lá que tava fazendo parte da polêmica lá Foram lá no Instagram falar comigo e tal, enfim E agora ele tá protagonizando de novo outra viagem Só que retornando agora de Santa Catarina E adivinha do que que ele vem agora? Nenhum APCX, mano O cara saiu de Santa Catarina numa APCX Eu digo que ele é o verdadeiro raiz, viu? Porque esse aí, mano Tá fazendo história Porque ele tá viajando, cara Demais Tá fazendo coisa que eu mesmo não tenho coragem de fazer Não tô dizendo que APCX não é uma moto que não dê pra fazer viagem Até porque eu já viajei muito tempo de 160, né? E ainda vou viajar, com fé em Deus Mas... A ciclística é outra, né? Apesar de ser uma 160, a ciclística é outra Então, pessoal Vamos lá Vamos conhecer esse cara pessoalmente Saiu ali de Santa Catarina e... E subiu ali Veio pela Serra Gaúcha Subiu também pela... Por Gramado, né? Saiu ali em Gramado Olha aqui a Entonas aí Tava olhando ela aqui É uma máquina, né? Eu me lembro do Laranja Mecânico Com abração aí pro Laranja Tem uma máquina bonitona assim Só que a dele é... 2020, né? A dele é da... Das mais novas aí Último modelo que saiu Então, pessoal Subiu ali pela Serra Gaúcha, né? E veio... Veio andando Veio andando aí E tá chegando aqui em Aracaju E... Vocês vão conhecer Quem não conhece ele agora Vai conhecer ele pessoalmente Daqui a pouco, né? Não sei se ele já chegou aí na Tacadão Creio que não, né? Mas se ele já chegou Vocês vão conhecer ele E ele vai dar o relato dele, né? Como é, mano? Viajar numa PCX É o homem é corajoso Viu? Vocês não estão entendendo não Que o homem tá fazendo história É, e o link do canal dele Também tá na descrição, viu, pessoal? Quem quiser seguir ele lá Jefferson Né? Vamos abordar Vamos falar sobre isso daqui a pouco Beleza? Olha aí, pessoal O homem, olha O homem chegou, viu? Ele aí, é O homem mais polêmico O homem mais polêmico da internet Chegou E aí, meus lindos Rapaz E o homem veio de PCX mesmo Graças a Deus Cheguei Bom Robson, R2 no asfalto Toda vez que eu chegar Na Serra do Rio do Rocha Eu vou levar de você, cara Eu assisti seus vídeos lá Que você botou Sempre eu ficava Olha, era chegar na Serra do Rio Robson Ô, Robson, Robson Sempre lembrava Meu primo, Israel e eu Rapaz, quer dizer Quer dizer que a mulher fez você Voltar de Santa Catarina, meu irmão? Não, né? Eu tô sabendo Eu tô sabendo da história A mulher disse Ó, eu vou ser venha Senão não tem retorno mais Oxi, o bicho vendeu a moto Vendeu tudo Vendi a moto Comprei essa, né? E a gasolina tá daquele preço aí Ei, mas me diga aí Como você viaja aí de PCX? A viagem foi boa demais Graças a Deus Assim Moto de baixa cilindrada É complicado pra viajar, né? Verdade Por quê? Porque Eu até falei num vídeo aí Ó, a Rio Bahia Rio Bahia Que é a BR-116 E a BR-251 Cara, os caminhoneiros 90% deles Não respeita nós motociclistas não Com a moto de baixa cilindrada não A BR lá é 80 por hora A via Se você andar a 100 por hora O caminhão anda ali empurrando É por isso que eu tava falando Na turma Aquele vídeo que a gente gravou Que foi aquele vídeo da BIS Sim Aí aquele vídeo deu uma polêmica Não sei se você viu lá nos comentários E depois foram me falar Que eu disse que o pessoal não entendeu Porque essas motos Ela é como você falou Viaja qualquer moto Você viaja Qualquer moto Até de bicicleta você viaja Agora é perigoso É perigoso Foi isso que eu quis explicar pro pessoal E eu, Robson Eu fui na BIS Né? Em junho Julho Do ano passado Eu fui na BIS Voltei na BIS Aí fui de avião Voltei de nave A Israel Foi a Israel Ei, rapaz Olha Só foi ruim Questão de combustível Né? Pra moto Mas naquele tempo Você tava bom de bosta E ainda tava bom Porque a gasolina tava barata Né? Tava de 4,30 Eu abaixei de 4,30 Lá no Paraná Naquele tempo Né? Agora você vê o preço Da gasolina Só é ruim a esportiva Dói um pouco o cotovelo E o joelho Na posição Agora Pensa numa moto gostosa aqui Aí A PCX Não dói nada Nada Só um pouquinho a bunda A bunda, né? Porque ela sempre dói Agora Pensa numa moto boa É econômica Que ano é? Ela é 2020 É econômica O que eu acho lindo nela É isso, aí Olha esse farol Parece um farol De uma carreta, mas Olha lá Parece aquele carro Azira, né? É Top da galáxia Bonito demais, cara Eu gostei demais dessa moto Gostei demais mesmo Mas e aí, Jefferson A viagem foi, graças a Deus Top, né? Graças a Deus Só teve um imprevisto Que foi isso aqui, aí Soltou Quando eu entrei No estado da Bahia Soltou a mola Do Aqui do tripé central Do cavalinho central Aí eu coloquei Um forca-gato aqui É os imprevistos das viagens, né? É Acontece Também porque era muito baixa E eu peguei uns buracos Na BR-251 perto de Salinas Muita chuva e muito buraco Pessoal, vocês aí Que estão vindo agora Final de ano Pro nordeste Ou estão subindo pro sul Muito cuidado BR-251 Tá cheio de buraco Um pedaço ali De Montes Claros De Montes Claros De Pirapora Pra chegar na BR-2040 Tem muito buraco na BR Tome muito cuidado Aí ele entende Porque esse trecho aí Eu não tô entendendo nada Que você tá falando Mas você vai passar por lá Você vai acertando lá Você tem duas opções Olha a música Você tem duas opções Não pode cantar não Senão dá direitos autorais Você tem duas opções Três opções, né? 101 116 direto por Pra sair em Governador Valadares Ou a 251 Que é a rota que o pessoal Sempre anda, né? Mas é muito caminhão, cara Muito caminhão Muito movimentada a BR E a viagem Graças a Deus foi um sucesso Graças a Deus Boa demais Top da galáxia E é isso aí Tamo ali, né? Aracaju Tô com saudade do Cuscuz, vai Cuscuzinho com Entranhas bovinas É bom demais, né? Com Entranhas bovinas Ué, pode falar tripa não Que eu falei tripa O cara lá quase me bate Lá no sul Olha aí Foi Diz que era nojento, ué Nojento porque você não sabe Que é Entranhas bovinas Ele não conhece a cultura A cultura nordestina, não Verdade Tá aí, pessoal O Jeff 750 Jeff 750 O link do canal dele Tá na descrição aí Tá vendendo aqui a PCX aí Já tá vendendo a PCX Já tá à venda já Já tá à venda Já tá à venda Porque ele já tá pegando aí A 750 de novo Com certeza E eu vou pegar a 750 E voar já por aí também com ela Olha isso Foi engraçado demais, cara Ele contando Ele contando A viagem dele, pessoal Pra mim Cinco Cinco dias na estrada, né? Saindo de Santa Catarina Chegando até aqui Aracaju Ele levou cinco dias Né? E ele tava falando Que a PCX Muito confortável Mas, mano Militado em 110 O cara é acostumado A andar em 200 por hora, né? Então você já percebe aí O sofrimento do cara, né? Com a moto que não Não corresponde A categoria dele, né? Mas tá aí, pessoal O G750 Mais uma vez Quem quiser seguir lá Dá essa força no canal dele O link tá na descrição do vídeo Cara, muito gente boa Segue, né? No canal aqui Escreve-se aí no canal Tamo junto Vou ficando por aqui Fiquem na paz Fiquem com Deus Valeu Fiquem com Deus